O TUMBACHÉ, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Vamos dar continuidade falando sobre a espiritualidade em geral. O TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ. O TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ. Não se trabalha com queomba. Exu não é queomba. Mas todo Exu tem o seu queomba. Assentamento de Exu não vai restos. O TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ. Principalmente o CRANEO. O TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ. O TUMBACHÉ, salve o TUMBACHÉ. Sua etimologia vem do Kikongo, que significa a parte cranial. Geralmente de assassinos. Aceitamento de Exu, mais uma vez, eu repito. Não vai restos mortais de ser humano. Um Exu nasce na frente de um outro Exu. Sempre foi assim e sempre será. Kiyumba adora uma índole. Amo a praticar somente à vontade. Está morando com o inimigo, convivendo lado a lado com o inimigo. O assassino. A chuva verdadeira traz progresso, equilíbrio. E o Kiyumba traz o quê? Esse equilíbrio. Geralmente... O Kiyumba é um espírito. O Kiyumba é um espírito. O Kiyumba... Não tem nenhuma evolução espiritual. Imagina a vida de quem está ocultando. Pra você mostrar que realmente tem um Exu, não basta somente pisar. Na brasa de fogo. No caco de vidro. Tem que mostrar progresso. Tem que mostrar equilíbrio. Em todas as áreas da sua vida. Exu não é Kiyumba. Se você bate no peito. Se o seu ego está elevado. Não está com teu lixo. Porque aquele que está com o pornexu... Sabe que todos os dias está aprendendo. E sempre vai honrar os seus mais velhos. E sempre vai manter a ética. Dentro do culto. O equilíbrio sempre vai estar presente. E não vai restos humanos dentro do assentamento. Somente elementos da natureza. E ali você vê nascer o Exu. Sem precisar de crânio humano. Sem dizer... Que violar, sepultura e crime. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre este assunto. Um forte leão abraço a todos. E salve a força dos nossos ancestrais. Desde ou! Dois! 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 有機會! Tchau, tchau.